É o Nicolajito, craque de bola Vem pro sol, Clóvis Olha lá pro papai, olha lá pro papai Chuta pro papai Joga a bola pra ele Gol de Nicolaj, é a sambadinha Cadê aquela sambadinha de Nicolaj? Cadê a sambadinha, mãe? O Nicolaj, olha Fala pro papai Gol Tá com fome? E a bola, cadê a bola? Ele falou que tá com fome Para a filmagem de Nicolaj Dá beijo na mamãe, Nicolaj Dá beijo na mamãezinha, vai Cadê aquele beijo na mamãezinha? Ah, gostoso Narizinho, narizinho, narizinho Não tá com fome? Ele tá com fome, quer jogar Fome de bola, né Nicolaj É, tira a mão daí, tira a mão daí Tá com bicho Tá com bicho, tira a mão, vem Epa, que bombão, hein Gol Da sambadinha Sobe o mar da anão Jogou pro papai? Cadê? Largou a bola? Furou Eita é meu Cracão de bola Mamãe Parou eita Parou eita